Olá, pessoal! Vocês se lembram de mim? Eu sou Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados e curtos. Uso óculos com haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa de cor salmão e com guarda-pó branco sobreposto. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Eu sou professora de inglês da Rede Municipal de Feira de Santana e leciono língua inglesa na Escola Municipal Ana Maria Alves dos Santos, localizada no Conjunto Feira 10. Welcome to our 2022 English Class. Ok? Então, sejam bem-vindos às nossas aulas de inglês para este ano letivo que se inicia, 2022. Let's go, students! Vamos lá? Vamos lá? Vocês conhecem esta música? Firework by Katie Pee? Firework, fogos de artifício, dessa intérprete de nome Katie Pee. Do you know? Vocês conhecem? Então, nós vamos agora curtir um pouquinho desse som, mas ele estará instrumentalizado, ou seja, é uma performance de uma escola secundária nacional chamada Portunato F. Halili, localizada nas Filipinas. E na disciplina de artes, um projeto de artes que acontece lá nessa escola, o professor, junto com seus alunos, fez uma gravação dessa música, mas apenas com sons de instrumentos. Então, vamos curtir um pouco um trecho e eu gostaria que vocês tentassem descobrir que música é essa, se vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês. Porque foi uma música que teve um grande sucesso na época do lançamento e ela passava nas emissoras de rádio. Ok? Let's go, students! Let's have fun now! Então, vamos nos divertir agora? Just a moment, please! Let's go, students! 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 Música Ok, students, e então me digam, vocês conseguiram se lembrar desta música que fez bastante sucesso na época em que foi lançada, Firework, Fogos de Artifício, by Katie Piri, de Katie Piri. Então, meus amores, eu destaquei aqui para vocês um trecho dessa música, para a gente fazer assim uma reflexão, para esse nosso primeiro encontro que começassem cheio de emoção e de alegria e com um pensamento muito positivo para a construção das aprendizagens que nós faremos esse ano. Então, eu gostaria que vocês lessem comigo este trecho para a gente praticar um pouquinho do nosso inglês. Ok, let's go? So, do you know that there is still a chance for you cause that a spark in you you just got ignite the light and they let it shine. Então, você sabe que ainda existe uma chance para você, pois há uma faísca em você. Você só tem que acender a luz e deixá-la brilhar. Esta música faz a gente pensar um pouco sobre como nós somos como esses fogos de artifício que ficam assim lá no canto, quietinho, guardadinho, mas quando alguém acende uma faísca, ele se movimenta, apresenta um brilho intenso e mágico a partir de uma diversidade de cores que nos faz sentir muita alegria. Nós somos assim, vocês são assim, pessoas que brilham, que têm um valor e precisam mostrar esse brilho, precisam mostrar esse valor para o mundo. E nós, aqui nas nossas aulas de inglês, nesses encontros diários, vamos ajudá-los a intensificar esse brilho que já está dentro de você. Porque em nossas aulas, nós não vamos apenas aprender os conteúdos relacionados à língua inglesa, mas também, para além disso, nós vamos refletir sobre o mundo, sobre as pessoas e a relação que essas pessoas estabelecem com esse mundo, buscando cada vez mais conviver melhor com o nosso semelhante, respeitando-o em sua diversidade, em suas particularidades. Ok? Então, fica esse convite aí para novamente este ano caminharmos juntos nas nossas aulas de inglês. Ok, students? Let's go! Vamos lá! E então, e para hoje, né? O que temos? Where are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Então, juntos, vamos discutir pensamentos e motivos para estudar inglês no Brasil. Vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso? Por quê? Porque aqui no Brasil, já que a minha língua materna é português, a língua oficial do nosso país é português, por que eu tenho que estudar inglês? Além disso, nós vamos identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira e na comunidade local. Ok? Let's go together! Vamos lá, juntinhos, pensar sobre isso. E para começar, let's think about this. Então, vamos pensar sobre isto a partir desses questionamentos. Escreva aí no seu caderno de inglês. Do you speak English? Você sabe falar inglês? Why is so important to learn English? Por que é tão importante aprender inglês? Então, registre aí no seu caderno a sua resposta. Você fala inglês? Por que você acha que é tão importante aprender inglês? Let's go! Vamos lá! Why? Why is so important to learn English? Então, é a partir desse questionamento que nós vamos agora construir uma reflexão a respeito desse tema, né? Por que é tão importante aprender inglês? E para isto, vamos começar assistindo a este vídeo cujo título é Importância de Aprender Mais Idiomas. Ok? Let's watch! Vamos assistir! Estamos de volta e agora vamos falar da importância de aprender mais idiomas. Conhecer outras línguas, além da portuguesa, abre a mente para novas experiências e oportunidades. Aprender um novo idioma pode abrir portas e trazer novas oportunidades. Conhecimento que garante inúmeros benefícios e desenvolvimento individual, além de aumentar o número de possibilidades no mercado de trabalho. Aprender um segundo, terceiro, às vezes até quarto idiomas, eu falo que abre muitas portas, né? Porque a gente vive numa caixinha, quando você começa a aprender um novo idioma, você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas e acaba que você conhece novas culturas, porque uma coisa é você ter acesso à literatura só do seu país. Quando você aprende um novo idioma, é como se abrisse um portal mesmo e você passa a ter acesso a um mundo que antes não existia para você. Então, ajuda demais e eu acredito que aprender qualquer idioma abre muitas portas e acaba sendo um facilitador para qualquer pessoa que tem o objetivo de crescer tanto profissionalmente como pessoalmente também, porque você acaba conhecendo outras pessoas e outras culturas. Além do ganho pessoal, falar outras línguas agrega muito no currículo, como foi o caso do Lucas, que garantiu uma vaga de emprego por ter o domínio de quatro idiomas além do português. Eu, inclusive, consegui o meu emprego graças aos idiomas que eu falo. Então, hoje eu trabalho como executivo de venda em uma escola de idiomas aqui em Pará de Minas. É uma escola bem famosa e a minha entrevista nem aconteceu presencialmente. Como que foi? Por indicação de uma amiga da minha cidade, florestal, eu entreguei o meu currículo, e aí, por causa da lista de idiomas que estava lá, a dona do colégio me ligou e eu lembro que ela falou olha, essa vaga não é para professor, não. Não, mas eu não tenho vontade de ser professor, não. Eu estou com vontade de trabalhar, né? Pandemia, a gente não escolhe muita coisa, não. Mas eu sinto, assim, que me apaixonei pelo meu emprego, me apaixonei pelo meu trabalho, tenho um propósito de vida dentro do ensino de idiomas e, com certeza, uma pessoa que sabe uma segunda língua, ela não só tem mais chances de conseguir um emprego, como eu experimentei isso na prática, ela vai ser melhor remunerada do que a média. Camila conta que aprender uma nova língua pode ser fácil e dinâmico. Basta envolver o idioma nas atividades rotineiras do dia a dia e fazer do aprendizado um hábito natural. Eu acho que a maior dificuldade que os alunos têm é porque as pessoas têm aquela ideia de que, para aprender qualquer coisa, não só o idioma, você tem que sentar e estudar. Isso faz parte, é importante a gente ter a gramática, a gente ter... sentar mesmo e estudar. Mas o mais importante para aprender qualquer idioma é se cercar desse idioma. Então, se você quer aprender inglês, você vai fazer tudo em inglês. você vai passar as suas redes sociais para o inglês, você vai ouvir música em inglês. Então, você vai fazer daquilo o seu universo. Ao todo, existem cerca de 7 mil idiomas no mundo, mas a inglês é considerada a língua universal e uma das mais acessíveis e fáceis de se aprender. Até os 21 anos, eu... na verdade, eu detestava o inglês, devo confessar. E eu era bem traumatizado e eu não falava só o português e olha lá, né? E aí, aconteceu, na verdade, foi um episódio, assim, entre aspas, traumático. Foi um amigo meu. Eu comecei a estudar inglês por uma demanda, por uma necessidade e aí eu fui falar inglês com esse amigo. Talvez ele nem lembre mais, mas eu nunca mais esqueci esse episódio. E ele fez um deboche, né? Um deboche público na frente das pessoas. E aí, eu decidi aprender na raiva. E, a partir disso, eu descobri uma paixão, que é o aprendizado de idiomas. Eu comecei pelo inglês e aí, a partir do momento que eu já tinha um bom domínio do inglês, eu comecei a me aventurar em outras línguas. Ok, estudantes. Então, este vídeo, ele nos mostra, sobretudo, as vantagens que nós obtivemos, né? Ou que nós vamos obter quando a gente aprende idiomas. E nós vamos falar um pouco sobre essas vantagens, mas primeiro vamos refletir um pouco. Ora, no universo de línguas que são faladas no mundo, por que o inglês? Então, o inglês é o terceiro idioma com o maior número de falantes no mundo. Nós temos o mandarim, que é a língua falada na China, que está em primeiro lugar, e logo depois o espanhol. E o inglês está em terceiro lugar. Então, há 67 países que têm o inglês como língua oficial. E há 27 que o têm como idioma oficial secundário. Por quê? Existem países, por exemplo, como o nosso, a nossa língua oficial é o português. Mas nós não temos uma segunda língua oficial, mas há países que têm, sim, uma segunda língua oficial. Então, no caso do inglês, há aproximadamente 27 que têm esse idioma como língua oficial secundária. Então, esses países falam a sua língua materna, a língua mãe, e falam também o inglês. Ok? So, na verdade, na verdade, os estudos mostram que aproximadamente um bilhão de pessoas em todo o mundo falam inglês. E nós vamos conferir um pouco mais sobre isto a partir desse questionamento que eu fiz inicialmente na aula. Do you speak English? Vocês falam inglês? Yes, I do. Sim, eu falo. No, I don't. Não, eu não falo. Or, a little bit. Ou um pouquinho. E então, respondam aí em seu caderno. Qual das três opções você escolhe de acordo com o seu conhecimento da língua inglesa ao longo dos seus anos como estudante, como participante da comunidade, da sociedade local? Observem nesta imagem que eu trago algumas embalagens de produtos e fachadas de algumas lojas. Então, eu quero que vocês observem bastante e me respondam. Essas palavras, essas imagens são familiares para vocês? Será que a personagem dessa tela que diz o inglês está em todo lugar? Será que isso é de fato verdade? O inglês está espalhado aqui pela nossa cidade? Por exemplo, em Feira de Santana, na comunidade onde você vive? Então, vejam que eu trago aqui para vocês produtos que são conhecidos, que estão nas lojas, nos supermercados, nas farmácias, nos shoppings e assim por diante. aqui nós temos um shampoo. A própria palavra shampoo já está em inglês. E esse shampoo está associado ao conditioner, ao condicionador. E é um shampoo para men, homens. Vejam que o nome desse shampoo é head and shoulders, cabeça e ombros. Abaixo aqui nós temos mais informações em inglês a respeito desse produto. Old Spice quer dizer o que? Que ele é misturado dois em um, shampoo e condicionador. Temos mais uma outra informação aqui em inglês que diz Enamaze Clean Powered, ou seja, é um shampoo que vai te dar, fazer uma limpeza profunda no seu cabelo. Aqui nós temos uma embalagem que é daquela personagem do desenho animado Adora Aventureira. E aqui diz em inglês que é um produto lower in sugar, ou seja, que é um produto que tem menos açúcar. Este aqui eu tenho certeza que vocês conhecem, né? É o famoso salgadinho. Corn Flakes. Se nós formos traduzir Corn Flakes, é amido de milho, mas a gente chama aqui de salgadinho, não é? No artificial flavors or colors added. Então aqui está dizendo que não é um produto artificial, né? Que tem sabores, essências artificiais, e essas essências, inclusive essências que têm cores, não são adicionadas a esse produto. Deste lado, nós temos um natural way, né? Um estilo de vida natural. A palavra alive nos reporta a vida. a estar vivo. Então é uma espécie de vitamina que possibilita que hair, skin, and nails fiquem saudáveis, fortes. Então, seu cabelo, a sua pele e as suas unhas vão ficar fortes e saudáveis, né? Isso é o que está implícito aqui com aquilo que está escrito na embalagem. Aqui nós temos duas fachadas de loja. The Body Shop, que é uma loja que vende produtos para o corpo. E nós temos aqui essa loja que é muito conhecida aqui em Feira, que está espalhada por toda a cidade, que é o Subway. Que traduzindo significa metrô. Eles têm um produto, um hambúrguer, um sanduíche, que é diferente dos sanduíches que a gente costuma ver nas outras marcas. inclusive o formato dele é comprido que se assemelha ao desenho de um ou ao formato de um metrô. Então, meus caros alunos, English is everywhere. O inglês está em todo lugar. Por isso, do you speak English? Você fala inglês? Yes, I do. Sim, eu falo. Yes, you do. Sim, você fala. Implicitamente, o tempo todo, nós utilizamos palavras do inglês para nos expressarmos aqui, é claro, que misturado com palavras misturadas com a nossa língua portuguesa. E as vantagens, não é? Para se aprender inglês, não se resumem a isto. A gente vai continuar refletindo um pouco mais sobre o tema de nosso encontro de hoje. Mas antes disso, vamos pensar sobre esse termo, né? Língua Franca. A gente ouve muito hoje em dia dizer, ah, porque o inglês é uma língua franca. O que é que isso significa? Vejam que na imagem eu trago a representação de duas nacionalidades diferentes, mexicanos e escoceses. Então, o que é que essa imagem representa? Que pessoas de nacionalidades diferentes estão se comunicando. Mas é possível, não é? que em um encontro internacional que tem figuras que representam diversas nacionalidades, é possível que uma pessoa aprenda uma infinidade de idiomas para se comunicar com cada pessoa que está nesse encontro? Então, por isso que o inglês é chamado de língua franca, porque é uma língua comum entre essas pessoas que vêm de diferentes partes do mundo e elas se comunicam através do inglês. Do you understand? Vocês entenderam? Ok, so, let's go, students. Vamos pensar um pouco agora sobre uma coisa que vocês gostam bastante. A informática e os games. Ora, por que eu inseri essa discussão aqui para falarmos das vantagens de aprender inglês na atualidade? Porque nós sabemos muito bem que a língua da informática, a língua predominante é o inglês. Então, a maior parte das linguagens de programação, dos softwares, que é aquela parte que tem os sistemas, os aplicativos, por exemplo, e também dos componentes de hardware, que são, por exemplo, a parte física, as peças, os equipamentos, do computador. Então, tudo, na maioria das vezes, é feito em inglês, é escrito em inglês. E a maior parte também das informações que circulam pela internet são produzidas, são veiculadas na língua inglesa. Então, por isso, não é demais dizer que a língua da informática é o inglês. E os games, que eu tenho certeza que vocês adoram se divertir com essa ferramenta, com essa infinidade de possibilidades no universo dos games. A língua dos jogos também, predominantemente, é o inglês. Inclusive, existem aqueles jogos que vocês se divertem em rede, ou seja, em conjunto, em companhia com outras pessoas, que a gente chama de gamers, que são pessoas que estão localizadas em várias partes do mundo. E a língua da comunicação entre essas pessoas é o inglês, pelos motivos que eu já disse antes, já que a gente não pode dominar tantos idiomas, já que eles são infinitos. E sem se falar também que o próprio vocabulário que vocês exploram nos games, grande parte deles, surge em inglês. não é verdade? Então vamos lembrar um pouquinho desse vocabulário. Observem aqui, back, a gente utiliza para voltar, upload, para atualizar, ou para carregar uma informação, start, começar, exit, sair, play, no caso aqui, reproduzir, game over, o jogo acabou, fim de jogo, sign, quando você vai se inscrever, é que geralmente você precisa se inscrever, ter uma conta para você interagir com essas ferramentas, save your files, salve seus arquivos, and so on, e assim por diante. Então o vocabulário presente, tanto na informática, na internet, nas redes sociais, quanto nos games, é predominantemente em inglês. Ok, students, let's go, vamos lá. Então a gente chega à conclusão que English opens doors, o inglês abre portas, abre as portas das possibilidades para todos nós. É possível para quem domina o inglês ter acesso às informações que são publicadas somente nesse idioma? é possível estudar em universidades de língua inglesa em todo o mundo, você pode se inscrever, fazer seleção para estudar fora, mas você precisa dominar o inglês. Você também é valorizado no mercado de trabalho, quando você coloca no seu currículo que você domina essa habilidade. Dentro do trabalho, na empresa onde você trabalha, você pode crescer na sua carreira profissional, e é claro, receber um melhor salário, fazer intercâmbio, se você estiver vinculado a uma universidade, uma faculdade, ou um curso de idiomas, você pode fazer esse intercâmbio, ou seja, você pode viajar para fora do país para fazer cursos, mas você precisa dominar o inglês. E essas vantagens não se encerram por aí. Olha que legal conhecer pessoas de diferentes lugares, inclusive pelas redes sociais, e ter contato com diferentes culturas, porque nós sabemos que nós somos diferentes. Aqui no nosso contexto, no Brasil, no nosso município, se a gente observar ao nosso redor, nós constatamos que somos diferentes em vários aspectos, na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de sentir as coisas do mundo, não é verdade? As nossas preferências também são diferentes, diferentes, enfim. As nossas opções, religiosas, por exemplo. Então, conhecer, ter contato com diferentes pessoas e automaticamente com essas culturas vai fazer com que a gente as compreenda mais e passe a valorizar a diversidade, que é algo inerente ao ser humano. E a diversão está garantida. Muita música legal que eu sei que vocês curtem em inglês, as séries, os filmes e etc. As produções cinematográficas de um modo geral. Olha outra vantagem que legal se comunicar com celebridades que falam inglês, porque eu sei que vocês curtem cantores, atores, atrizes internacionais. E, por fim, uma vantagem também que os estudos científicos mostram que quem aprende uma segunda língua ou mais idiomas desenvolve a memória e a concentração. Então, o nosso cérebro vai ficar bombado, a gente vai pensar mais rápido, a gente vai memorizar as coisas e a gente também muito mais, né? Do que a gente já faz. E a gente também vai desenvolver uma capacidade maior de se concentrar nas coisas. Ok, students? So, let's go. E agora, meus amores, para a gente se divertir um pouco aprendendo, vamos fazer a nossa online activity. Ok, students? Let's go. E é claro que o link dessa atividade estará disponível lá no canal da Seduc no YouTube, no campo comentários, para que, através do link, vocês possam acessá-la quantas vezes achar necessário e legal para desenvolver o seu inglês. Ok? E a nossa atividade de hoje é um game show quiz. é uma espécie de jogo de perguntas e respostas, cujo título é English Everywhere. O inglês está em toda parte. Então, vejam aqui o comando em inglês, né? Start. Se a gente clica, é para iniciar. E aqui está o nosso comando para essa atividade. A multiple choice quiz with time, pressure, lifelines and a bones round. Então, é um questionário de múltipla escolha com uma pressão de tempo. Então, a gente tem que responder bem rápido. Linhas de vida e uma rodada de bônus. Ok? Let's go. Just a moment, please. Students, só um minutinho, por favor. Let's start now. Ok? Vamos começar agora. The World Wall Quiz Show. Pergunta número 1. Preparem-se. Em qual título de programa televisivo há a palavra irmão? Power Couple, Big Brother Brasil, Masterchef, or last? Big Brother Brasil. Ok? Let's go. Brother, irmão. Next one. Question number 2. Qual o nome de rede de lanchonetes também é o nome de meio de transporte? Do you know? Vocês sabem? McDonald's, Bob's Burgers, Burger King ou Subway? Subway. Let's go. Let's go. Next one. Question number 3. Get ready? Em qual rótulo há a palavra cabelo? Vejamos aqui. Hum, cabelo é hair. Quantos produtos com a palavra hair a gente consome, a gente utiliza? Se você entrar numa loja de cosméticos, vai existir uma infinidade. Next one. Olha, rodada de bônus. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue 200 pontos. 200 pontos. Help me, please, students. Ajudem-me, por favor. Hum, será? Hum, acho que tudo bem, né? 100 pontos. 100 pontos. Como bônus para a nossa atividade. Next one. Vamos lá. Question number 4. Pergunta 4. Qual o nome dessas empresas? Também é o nome de uma fruta? Hum, Apple, iFoo, Drive-Thru, MyCookies. Apple, maçã. Inclusive, né? Fabrica computadores. Let's go. Ok, students, next one. Próxima. Question 5. Pergunta 5. Em qual destes logotipos há a presença do nome de uma cor e de um dia da semana? Hum, CN, Black Friday, Dios, Discover Sunday, Our Fitness, Health. Black, cor preto, Friday, dia da semana, sexta-feira. Let's go. Next one. Black Friday, Dios, é aquela sexta-feira que tem oferta, né? Espalhada por todas as lojas da cidade. Next one, students. Question 6. Pergunta 6. Se eu traduzir esse rótulo, eu tenho uma palavra, hum, French. Que neste caso, a gente sempre associa o refrigerante, né? Então a gente marcaria refrescância, limonada, mas vamos ver se é espírito. Na verdade, é uma palavra que a gente pensa que está relacionada ao refrigerante, mas significa em inglês, espírito. E em inglês, nós não colocamos a letra A. É uma adaptação. Bones round, rodada de bônus, hum, vamos tentar agora, 200 points. É, eu acho que eu não vou conseguir. E vocês? Ih, gente, aqueles 100 pontos que a gente conseguiu antes, perdemos. Mas não tem problema não, a gente recupera. Let's go. Next one. Question 7. Pergunta 7. Neste rótulo, eu tenho uma palavra, hum, cornflakes. Lembram que nós já falamos sobre isto hoje? Pipoca, galinha, milho ou cereal? Então, vamos de milho para ver? Ok, students, let's go. Next one. Number 8. Pergunta 8. A palavra que há no rótulo deste protetor solar significa o quê? A gente faz associações. Observem, sun, sol, down, para baixo, não é? Então, ora, o sol para baixo é porque ele está se pondo, por do sol. Let's go. Ok, students, next one. Number 9. Pergunta 9. Qual marca de produto também nomeia, em inglês, um cômodo da casa? Do you remember? vocês se lembram? Kitchen, comfort, veneci gold, or white, né? Colgate. Kitchen é uma parte da casa. Cozinha. Let's go, students. The last one. Olha aqui, bones run again. Vamos tentar agora. Two hundred points. Agora eu vou conseguir, gente, não é possível. Yes! Two hundred points. Nós conseguimos. Let's go. The last one. A última pergunta, number 10. Número 10. Qual o único rótulo que não tem o nome de uma cor em inglês? Lembram das cores em inglês? um white, branco, red, vermelho, green, verde. Então, a única opção é esta aqui que nós não temos nenhum nome de cor. Ok? Gostaram da atividade? Então, vejamos agora quantos pontos nós fizemos. Ok, nossa pontuação foi 1.351. 1, 3, 5, 1. E aqui vocês podem exibir as respostas para depois fazer a revisão do conteúdo explorado através da atividade interativa. Let's practice, students. Vamos praticar? Então, lembra que nós começamos a aula de hoje com esta música de Katie Peary, Firework, Fogos de Artifício? Então, eu sugiro que vocês em casa acessem esse vídeo, se for possível, curtam a música e também pratiquem um pouco mais do seu inglês. Inclusive, esse vídeo, ele é legendado. Você pode acompanhar a música em inglês e depois fazer a interpretação junto com o vídeo. Ok? Listen to the song? Então, vamos ouvir esta canção. Ok, students? E peço então para vocês, se possível, depois compartilhar conosco a sua experiência com essa atividade. Envie para o nosso e-mail um relato escrito de cinco linhas, de até cinco linhas, para o nosso e-mail tvanosfinais arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br ou se preferir para o nosso instagram arroba caminhos da educa cal tv. Ok? E não se esqueçam de ir lá no youtube, no canal da Seduc, acessar essa aula e curti-la. Ok, students? E se inscrever no canal da Seduc. E então, termino hoje o nosso encontro, nosso primeiro encontro do ano 2022, desejando mais uma vez o LK. Que vocês sejam bem-vindos. Bye! See you next class. Tchau! A gente se vê na próxima aula. E aí